Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô tão longe de casa que eu lembrei da Blitz. Quem lembra da Blitz? Você pode escrever nos comentários, eu os respondo todos. Longe de casa há mais de uma semana Milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Que dúvida cruel! Mas o louvor hoje é maravilhoso. É um pedido da minha amiga Andrea Que faz as lives mais incríveis do YouTube. Fátima é sua irmã e faz um bem bolado com ela de vez em quando. Uma discussão, uma tema lá. É um negócio muito legal. Só indo lá pra você ver. E ela pediu pra que eu cantasse, porque ele vive. Você precisa imaginar um louvor tão legal, tão simples, tão desenrolado, tão bonito. Dá um recado incrível. Se você seguir, o primeiro beneficiado é você próprio. Quando você é bom, quando você é correto, Quando você é uma pessoa desenvolta, você tem Deus em você. E o primeiro beneficiado é você próprio. Porque ele vive. Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar E me salvar E me salvar A cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu Mas ressurgiu E vivo com o Pai está Porque ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Glória Irei Irei Glória A glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Temor não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Que vivo está Obrigado 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 Obrigado.